Se não me lhes me Por favor, ouça o que eu quero te dizer Só tu me fazes sentir o futuro Por mais que a inveja venha nos estressar Eu te amo pra sempre, oh meu bem Te entrego toda a minha vida Por isso que eu te digo, te amo Te entrego toda a minha vida Por isso que eu te digo, te amo Tu és meu amor Alô, alô, alô Pra sempre, oh meu amor Tu sabes muito bem Que és o meu troféu Por mais que a inveja surge Não vou te largar Eu quero bem dizer Pra todo mundo ouvir Eu te amo pra valer É pra sempre, oh meu bem Eu te entrego toda a minha vida Eu te entrego a minha vida Por isso que eu te digo, te amo Eu te entrego, oh meu amor Eu te entrego toda a minha vida Por isso que eu te digo, te amo Eu te amo, eu 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 te amo tu és my love my love my love my love tu és my love my love Pra sempre lá